O começo de uma batalha, guerras napoleônicas, de um lado, a Reino Unido contra o Reino da Alemanha, ou será a Áustria? Ah, sei lá, não importa, cara. Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura, galera. Dessa vez eu estou dizendo para vocês, Mountain Blades, Napoleonic Wars, guerras napoleônicas. Estou no servidor europeu, o ping está bem alto, provavelmente sou o único brasileiro jogando. E como vocês podem ver, tem uma infantaria andando junto, eu vou andar junto com eles, cara, porque esse jogo aqui é uma batalha, ou seja, o time que matar todos os inimigos ganha. O pessoal está fazendo uma linha de frente aqui, muito louca. E é mata-mata, cara, você tem a arma de pólvora, você atira, demora uns 10, 11 segundos para poder recarregar a arma. Deixa eu baixar um pouco o som, está muito alto aqui, a música. Pronto, baixou? Baixar mais um pouquinho, pronto. Então, cara, basicamente a gente está com uma arma de pólvora, e essa arma você pode mudar para o melee e ataca com a faca dela ali na ponta. Vamos lá, cara. Vamos seguir o que os caras estão fazendo, não sei. Quero seguir, quero ser um dos últimos a ficar vivo nesse modo de jogo. Os caras provavelmente vão fazer um forte aqui, vão fazer alguma estrutura. Provavelmente isso que eles estão fazendo, eu não sei, estão andando junto com o grupo. E a galera anda... Ó, tem um cara da música aqui, tem um cara de música, que ele não faz porra nenhuma, só toca. E a gente aqui, defendendo o ataque deles. A gente, pelo que eu entendi, tem que defender essa bandeira daqui, é isso? Não, a batalha, a batalha, todo mundo mata-mata. Os caras estão fazendo um forte ali no canto, ó. Barreirando tudo, fazendo armadilha para lá, tem um cara ali parado away. Tem um monte de jogador aqui, cara. Tem basicamente 120 players agora, 60 para cada lado. E que não é tão cheio, tem servidor que cabe 200 pessoas. Mas vamos ver no que vai dar, cara. Essa batalha demora 10 minutos, e eu espero viver até o final para contar a história. Tem até um caixão aqui, para guardar os corpos. Então, cara, essa aqui é uma batalha ao estilo... O regresso, quando o cara dava um tiro com pólvora. Olha só, vou dar um tiro aqui, ó. Para vocês verem. Atirei, certo? Agora recarrega. Você não pode se movimentar, só pode abaixar no máximo, porque se você andar, você tira a pólvora. É um jogo antigo, um jogo de 2012... 2012, por aí. Muito divertido, vai sair o 12 esse ano, então vou trazer para vocês o conteúdo do Mountain Blade. Isso aqui é uma DLC do jogo, que é original medieval. E eu estou jogando esse modo Napoleônico, que é bem divertido também. Inclusive, eu fiz parte de alguns regimentos aí, de combates, cara. É bem divertido quando tem uma ordem muito louca. Você vai fazendo fila, linha de frente, atira primeiro, abaixa. O cara se matou, que morreu. Que merda, cara. Morreu. Não sei como. Se ele se matou. Ó, os caras estão chegando. Prepara, time. Prepara, time. Urraaaaaa. Vamos ver. Cadê os inimigos? Procurando posicionamento, enquanto eu estou mostrando para vocês. Deixa eu parar aqui na linha de frente. Vamos juntar eles aqui. Tenho 30 balas. É difícil pra caramba sentar daqui de longe, mas vamos tentar o tiro. Vamos tentar o tiro. Tem que botar no meio. E... Daqui. Ali. Vai. Não, não foi. Chegou um pouco... Um pouco longe até. Não foi tão perto. Vamos continuar. Mantém, mantém. Isso. Estão chegando. Estão chegando, cara. E a música... No fundo, cara. É contagiante. Essa música... Essa trilha sonora clássica é muito foda. Da época. Muito foda. Vai morrer, cara. Vai morrer, cabrão. 3, 2, 1... E... Vem. Virou e... Ui... Chegou perto. Baldito. Ah, não. Não acredito. Me mataram. Explodiram o muro. Artilharia inimiga. Droga. Não foi dessa vez que eu vi o final da batalha chegar. E eu consegui ver o sangue dos inimigos na minha mão. Talvez na próxima batalha a gente consiga. Vamos esperar até a próxima batalha. Ajuda os caras ali. Guerreiro. Cadê? Inimigo avistado. Ali na frente. Atira. 3, 2... Calma. Segura. Manter posição. Manter posição. Preparar para atirar em 3, 2, 1... Enemigo abatido. Corre. Corre, pilotão. Recua, porque tem muito. Recua, porque tem muito. Para. Recarrega. Recarrega rápido, rápido, rápido. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. O cara está morrendo ali do nosso time. Não. Não deixa. Está avançando. Está avançando. Prepara em 3, 2, 1... Vamos. Corre agora. Corre agora. Vem. Vem regimento. Prepara para atirar em 3, 2, 1... Recua o bandido. O time dilata com a música ali. Você está morto. Mais um. Parou na hora errada. Recarrega rápido. Recarrega rápido que eles estão mirando na gente. Recarrega. Isso. Caramba, cara. Tem que ser rápido agora que não pode dar mole. Cura. Vamos, preparar. Eles estão avançando. Estão mirando em 3, 2, 1... Mirando. Opa, inimigo. Cavaleiro, inimigo. Morreu. Morre, safado. Cavaleiro. Napoleão. Quase que pegou. Me pegou. Matou o inimigo aqui. Meu Deus, meu amigo. Vou pegar a carta dele. Eu vou entregar para a família. Eu tenho certeza que a família vai entender o que aconteceu. Ele deu a vida dele para mim. Agora você vai morrer. Seus bandidos. Não, não foi. Foi perto. Foi perto. Cacete. Cuidado, cara. Mantém. Minha camarada. Sou eu e você agora, hein? Sou eu e você. Os caras estão vindo com tudo. A gente pula essa cerca e vai para o outro lado. Preparar em 3, 2, 1... Pula. Vem. 3, 2, 1... Posso pegar o cavalo? Não posso pegar o cavalo? Cuida, cuida, cuida. Eles vão parar para atirar. Eles vão parar para atirar. Eu tenho certeza. Ele vai parar para atirar. Corre, Andarilho. Corre pela sua vida. A sua mala te espera em casa. A sua mala te espera em casa. Para para atirar em 3, 2, 1... Pelo aroa aí. Ah, ele virou. Merda! Continua. Continua correndo. Ele vai parar para recarregar. Agora, aqui atrás da árvore. Aproveita. Aqui está vindo. Derrubou nosso cavaleiro. Maldito. Recupera. Ainda para recarregar. Tempo suficiente. Vai ter que ser uma porrada. Vai ter que ser uma porrada. Vai ter que ser uma porrada. Vem. Vem, bandido. Vem, bandido. Vem, bandido. Calma. Vem. Boa! Boa, meu coronel. Boa, coronel. Deixa eu reparar aqui agora. Está tensa essa parte aqui. Faltam 27 players do nosso time. Encontra 28 do time inimigo. Vamos com tudo, cara. Carregando a pistola. A pistola é ótima. Nosso rifle. Tem time inimigo na direita. Vamos junto. Encontra o nosso time. Opa, tem cara tomando tiro ali. Parou para atirar em 3, 2, 1. Que tiro? Não, chegou perto. Repara, repara, repara que o cara está virando na gente. Errou o tiro. Tudo bem. Vamos parar aqui atrás agora. Tem um barco ali também. Recarrega. E aí, meu camarada. Tudo bem com você? Mais ou menos, né, cara? Eu sei que tem cara ali do outro lado mirando na gente. Não deveria parar para recarregar aqui. Mas vai ser isso aqui agora. 3, 2, 1. Vem. Vem, meu irmão. Você aí, paradinho. Isso. Toma bandido, mas não foi eu que peguei. Tudo bem. Tudo bem. O que importa é o time vencer. Vamos lá. Recarrega. Tem um cara aqui atrás. Nosso time está levando. E o cara da gaita de folha está ali, ó. Mandando ver. O cara não faz nada. Só fica tocando. Tudo bem. Impulsiona o time. É isso mesmo. Vai. Ih, morteiro, morteiro, morteiro. Do outro lado. Preparar para o ataque. Em 3, 2. Tem cara lá. Ih, tem cara aqui. Nossa, o time está meio desfocado, galera. Não pode fazer assim. Não pode fazer assim. Vamos andar junto, time. Aqui. Momentos finais da batalha. 20 para um lado. 10 contra o outro. Vem junto. Exército. Exército britânico. Vem comigo. A musiquinha da canção. A musiquinha da canção final. Já começa a tocar. Suta a vitória. A vitória chegando. Tem cara atrás da... Saco de areia. Ah, bandido. Vou te pegar. Ah, bandido. Você me espera agora. Somos 3. Somos 4. Contra você. Preparar. Em 3, 2, 1. Errou o tiro. Correu. Se entregou. Se entregou. Não mata. Não mata agora. Minha vez. Ele se entregou. Ele se entregou. Pega ele. Isso. Se entregou. Não pode matar o cara que se entrega. Isso mesmo. O viking. É o nome dele? Não tem nome. Tudo bem. Se entregou. Se arrendeu. É a nossa vitória. Faltam 7 ainda deles, hein? Faltam 7 ainda. Vamos lá. É isso aí. Mataram. Mataram. Tudo bem. Era o triste fim dele. Ele ia morrer mesmo. De qualquer forma. Boa, time. Eu sou o país. Eu sou o país. Vamos pra cima dos caras. Nosso barco tá ali tomando conta do rio. Desse lado aqui tem algum inimigo? Acho que tem, hein? Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Vem comigo, gringues. Vem comigo. Faltam 6 do outro time agora. Tem um barco ali na esquerda. Não, deixa eles fugirem. Pode estar no meio de mato. Escondido. Eles estão naquele forte. Eles estão esperando a morte deles no forte. Estão atirando a gente. Vamos. A cavalaria deles tá vindo em nossa direção. Prepara pro tiro. 3, 2, 1. Não. Recuou, recuou. Boa o tiro. Bom tiro. Tentei pegar do lado. Não consegui. Vamos recarregar agora aqui. Preparar. Recarrega. Nosso time está todo desfocado. Calma aí, camarada. Vamos junto. Vamos junto vencer isso aqui, cara. Vamos. Faltam 6 deles agora. Estão atirando a gente. Preparar pro tiro. 3. Tá ali em cima. A infantaria tá no canhão. Eles estão no canhão. Mirando na gente. Não tenta chegar por trás. Isso aqui não tem nenhum lugar pra me proteger. Eu vou com tudo. Eu vou com tudo pra cima deles. Eu vou com tudo. Eu vou com tudo. Eu me entrego pelo time. Vem. Vem. Recarrega. Tá atirando. Errou o tiro. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Agora é minha vez. O cara vai tentar apelar pro melee. Deixa ele vir pro melee. 3, 2, 1. Vem. Vem. Zig-zag. Né? Zig-zag. Tu quer? 3, 2, 1. Ui. Não acertei. Agora eu não me li. É tudo na favela, cara. O time tá vindo. Eu tô atrasando ele. Vem. 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 Faltam 3. O cara no canhão tá aqui ainda. Metendo bala. Prepara pra porrada. Prepara pra porrada. Prepara pra porrada. Tamo chegando. 3, 2, 1. Calma. Vamos. Calma. Vamos. Vamos. Enfia a baioneta nele. Quase. Vai. Morreu, capitão. Morreu, capitão. Acabou. Falta mais um. Falta mais um vivo. Ganhamos a partida. Vitória excepcional. Vamos voltar pra casa. Felizes, soldados. Voltando pra casa. Feliz. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, cara. Napoleonic Wars. Um mod do Mountain Blade Warband. Que vai sair o novo. O Balner Lord. Mountain Blade 2. Esse ano. Acho que é agosto. Ou final do ano. Mais ou menos. Quem tá gostando, deixa aquele like. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Deixa aquele like pra saber se vocês estão gostando desse vídeo, cara. E querem mais. Vamos que vamos, cara. Encha o comentário também. Vambora. Valeu, meus irmãos. Tchau, tchau.